Olá, pessoal! Eu sou o pastor Rodrigo de Oliveira e esse é o canal A Hora da Escatologia, o seu canal de escatologia e hermenêutica. No vídeo de hoje eu quero comentar uma profecia de Miquéias 4, 8 e fazer algumas correlações e chamar a sua atenção para a atualidade da profecia e por que continuamente em alguns vídeos nós citamos as profecias a respeito de Jerusalém e de Israel, tamanha sua importância profética. Eu estou usando a Bíblia na linguagem de hoje. Em Miquéias 4, 8 diz que Jerusalém voltaria a ser a capital de Israel e que Deus restauraria aquele povo e aquela terra, objetivando que a profecia das 70 semanas, com relação ao futuro, à expiação, a acabar com o pecado, a tirar a maldade, ela tem a ver com Jerusalém estar de volta como capital de Israel. Então a profecia de Miquéias 4, 8 fala de ser restaurado como no princípio e de Jerusalém voltar a ser a capital daquele povo. Pois bem, quando Jesus estava aqui na terra na sua primeira vinda, ele falou do Evangelho do Reino e da expansão desse Evangelho do Reino, cumprindo as profecias a respeito de Israel e se expandindo para todo mundo e salvando todo mundo a partir de Israel, pois como o Evangelho de João diz, a salvação vem dos judeus. Eu tenho dito sempre nas aulas de Hermenêutica e Homilética que não se deixe de fazer a aplicação, porque senão a Bíblia se torna um livro de história. Então em todas as passagens é importante que façamos a aplicação para nossas vidas, é importante que façamos a aplicação espiritual, que busquemos o que Deus quer nos dizer a partir daquilo. Mas há um elemento em Hermenêutica que eu gosto de chamar a atenção, que é o lá e então para determinar o aqui ou agora, que é descobrir o que a passagem significou naquela época, o que a passagem significava naquele momento que ela queria dizer. Quando Jesus proferiu a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida dentro de casa e do filho perdido, mais conhecida como filho pródigo, ele tinha um assunto em mente. Jesus ainda está sob a dispensação da lei, sob o aspecto da lei, pregando aos judeus, cumprindo a profecia de Isaías, de Miquéias, de Zacarias, de Daniel, de vários profetas que falaram a respeito da sua vinda. Então ele está em Israel profetizando aquele povo e falando àquele povo. Por isso ele fala de evangelho do reino, uma noção daquele reino prometido, profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Por isso que os apóstolos falam numa outra perspectiva do mesmo evangelho, falando da graça, não é? Que é a salvação aos gentios. Mas é o mesmo evangelho, sob perspectivas de povos diferentes. E não é que Deus tenha dois povos, porque Deus não tem dois povos, Ele tem um povo só, mas há uma promessa feita no Antigo Testamento ao povo de Israel, que deveria ser, então, o meio pelo qual o mundo se salvaria, e essa perspectiva do evangelho da graça no Novo Testamento. Nessa ideia da ovelha, nessa sequência de três parábolas, da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido, o filho pródigo, ele tem a casa de Israel e a casa de Judá em mente. A casa de Israel significando as tribos do norte, né? As dez tribos ao norte, a casa de Israel. E a casa de Judá, Judá e Benjamin, as tribos que ficaram ao sul. A ovelha perdida é o filho que está perdido fora do reino. E a moeda que está perdida dentro de casa é Judá, que apesar de estar no reino, ainda também está perdido, porque não reconheceu a Jesus como seu Messias, como seu Salvador, bem como a parábola do filho perdido. Esse filho mais velho que sai, mais moço que sai, ele representa a casa de Israel. E o filho que fica é a tribo de Judá. Mas um está perdido fora e o outro está perdido dentro. Inclusive o profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 13, fala que quando Cristo estiver voltando, ele vai acabar com esses ciúmes que há entre a casa de Israel e a casa de Judá. Então, quando eles dois se voltarem para o Pai, quando eles dois reconhecerem a Jesus, essa aliança vai acontecer, e então o mundo vai ter as benevolências a partir de Jerusalém, conforme profetizado no Isaías, no Daniel, no Zacarias, no Miquéias, e em vários outros profetas, mas principalmente esses. Então é muito importante entender a atualidade da profecia e por que temos citado profecias a respeito de Jerusalém e de Israel. Porque Jesus vai voltar para assentar num trono em Jerusalém e governar o mundo a partir de Israel, cumprindo as promessas e profecias feitas no Antigo Testamento, pelos profetas do Antigo Testamento. A respeito dessa rejeição ou não de Israel e de Jerusalém, e de Israel e Jerusalém tendo no seu papel ou não nas profecias bíblicas, é muito importante notar Romanos 11,15, que diz que se a rejeição de Israel fez o mundo, os gentios, se tornarem amigos de Deus, quanto mais a sua conversão fará. Aí ele segue dizendo que os mortos ressuscitarão por conta desse reconhecimento e dessa aliança, e desse arrependimento. A palavra-chave em todas essas parábolas na mensagem do reino é arrependimento. Portanto, é muito importante ter essas questões em mente. Eu fiz uma coisa para poder ajudar aqui no canal, que é criar as playlists. Eu criei algumas playlists, porque apesar de eu enumerar as aulas de escatologia, são muitas aulas. Então eu criei uma playlist com o nome Arrebatamento da Igreja, para você entender se o arrebatamento é antes, se é no meio ou se é depois, e com as argumentações citadas no vídeo. Portanto, eu te peço que vá até essa playlist e assista todas as minhas argumentações a respeito do arrebatamento da Igreja. Também criei uma playlist com o nome Tribulação, para você compreender o que vai acontecer, outra com o nome Milênio, e outra com o nome A Interpretação do Apocalipse, para você entender as interpretações que existem a respeito desse assunto. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha feito sentido para as suas vidas, que tenha animado a sua fé. Não deixe de estudar a Palavra de Deus. Não é momento de afastar-se da Palavra de Deus, ou da Igreja, ou de buscar ao Senhor. Um forte abraço. Eu sou o Rodrigo de Oliveira. Essa é a Hora da Escatologia, o seu canal de Escatologia Hermenêutica. Até a próxima!